Pensa exato! E aí, galera? Professor Thomas aqui. Nós vamos para mais uma aula de matemática, nossa querida, tão amada, matemática. E a aula de hoje é o que é uma dízima periódica? Sim, hoje vamos responder essa pergunta, esclarecer essa dúvida. Mas antes, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal, caso não é inscrito, e vem comigo para a aprendizagem. Vamos lá, olha só o que é uma dízima periódica. Dízimas periódicas são números decimais infinitos, mas sua parte decimal fica se repetindo em períodos conforme os exemplos a seguir. Para ficar mais claro, olha só, 5,69, 69, 69. Esse 69 vai se repetir infinitamente, então ele é uma dízima periódica. O período dele é 69. Nós podemos escrever, em vez de escrever 69, 69 até o infinito, e colocar reticências, ou então, nós podemos colocar o 5,69 com uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima só vai em cima do período. Assim você está notando, está escrevendo a notação de uma dízima periódica, sem ter que ficar repetindo muitas vezes o número equivalente ao período. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. 5,69, 69, 69, 69 é igual a 5,69 com um tracinho em cima do 69 do período. Outro exemplo aqui, 3,33,33,33,33. É uma dízima periódica, onde o período é o 3. Nós podemos escrever ele assim. 3, a parte inteira dele, sem o tracinho em cima, vírgula 3 com o tracinho em cima, no período que se repete infinitamente. Vamos lá, outro exemplo, 8,723, 723, 723, 723, infinitamente Para evitar gastar tempo escrevendo um número muito grande Você identifica o período, identificou o período qual é? É a parte decimal que se repete Identificou o período, é o 723, pronto Então você vai colocar a parte inteira, que é o fica antes da vírgula Vírgula, a parte decimal, que é o período com tracinho em cima Pronto, assim, subtentes aqui, esse 8,723 com tracinho em cima É a mesma coisa que 8,723, 723, infinitamente Essas gizmas periódicas são obtidas através de uma divisão Onde o resto nunca, 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 será igual a zero Diante disso, sempre haverá uma inserção de um novo número no quociente Que se repetirá eternamente Vamos a um exemplo aqui 10 sobre 3 10 sobre 3 é uma divisão Onde o numerador é 10 e o denominador é 3 Fração Onde você também pode entender que o dividendo é 10 e o divisor é 3 Isso vai resultar num decimal que é 3,33333 Enfim Importante! As gizmas periódicas são números racionais Ou seja, é possível colocá-la em um formato de fração Os números racionais são aqueles que a gente consegue colocar uma fração Como a gente viu, o 10 sobre 3 é uma fração Ele é igual a 3,33333 Então a gente consegue colocar uma gizma periódica em formato de fração Por se tratar de números racionais Os números racionais são as frações e os números decimais Incluído também as gizmas periódicas Os números decimais infinitos com período Incrível, né? Então vamos exercitar? Responda aí nos comentários quanto é É possível chamar os números decimais infinitos Que tem uma parte que se repete eternamente de dízima periódica? Pergunta contextualizada aí, ó Aqui encerra essa aula Qualquer dúvida, pergunte Eu estou aqui para ajudá-lo Pense exato e até mais Tchau! Tchau! Tchau!